No ano de 76 Fui intimado por Senhor Jesus Para deixar o mundo de ouro Quando eu vivia nas levas sem luz Eu estava cansado e oprimido No meu lado só tinha eternidade Numa queixa do Senhor Foi a hora que encontrei a verdade Aleluia! Na minha casa só tinha contenda Sofrimento, tristeza e dor No meu coração não tinha paz No meu lar não existia amor Satanás, o pai da mentira Pelo que sempre me dominava Sentindo sede de salvação Muita vez minha alma chorada Aleluia! Aleluia! No cinema, no ar de cassino Era o lugar onde eu ia Frequentava terreiro de um banca Espiritismo e macumpania Enganando e sendo enganado E seguindo o caminho incerto Quando eu ouvi falar de Jesus Tentei conhecê-lo de perto Aleluia! Glória a Deus! Eu ouvi a voz do evangelho A verdade comigo falou Neste dia eu aceitei Jesus Como meu único salvador Acabou todo o meu sofrimento E a minha glória é diferente Minha vida não é mais aquela Do que era de antigamente Do que era de antigamente Do que era de antigamente